Estou com 10 horas de Let's Epic, mas eu queria estar com 30 horas. E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar aqui com o Patíforos, um Magilâmina, nível 27 agora. Eu achei muito engraçado, porque eu tenho um personagem no online que eu não joguei, né? Mas é o mesmo personagem, né? Então, esse é o personagem nível 1 e esse aqui é o personagem nível 27, né? Quase 30 aí. Dá pra ter batido nível 30, mas eu dei umas enroladas e tal. Mas mais ou menos 10 horas pra você bater nível 30. E como eu fiz aquele primeiro vídeo mostrando minhas primeiras impressões, Agora eu vou mostrar um pouquinho mais, né? Depois de mais algumas horas jogando o jogo, como que eu tô me sentindo com relação a ele, certo? Deixa eu ver só se tem alguma quest aqui que eu peguei. Eu sigo jogando no controle, tá? Eu gosto bem mais. Aqui tá o templo arruinado. Eu preciso encontrar uma das partes faltantes. Fale com o Ancião Gaspar no terraço superior, tá? Então vamos falar com o Ancião Gaspar. É muito legal, porque, apesar de novo, eu tô cagando um pouco pra história. Realmente, a narrativa do jogo não é das melhores. Mas algumas coisas são muito legais. Mas que, por exemplo, eu tô aqui, como eu falei pra vocês... Se você não viu o primeiro vídeo, assista. Porque eu vou simplesmente continuar falando meio que de onde eu parei. Mas é aqui, por exemplo, a gente tá vendo que eu tô no fim dos tempos, né? Então a gente, de fato, tem essa parada de avanço no tempo. Então aqui é a era antiga, né? Eu já mostrei isso. Tem a era divina. Tem a era imperial. Tem a era arruinada. E agora eu tô no fim dos tempos. O fim dos tempos meio que a gente entra nesse universo aqui. Nesse vórtex maluco, né? Essa parada do mapa. A narrativa desse jogo é muito boa, né? Em elementos e tal. Ah, outra coisa que eu aprendi também é o zoom na câmera, ó. Hã? Fala do meu bonecão. E a gente vai subir aqui agora e vai conversar com o cara. E é muito maneiro. Porque, por exemplo, esse personagem que eu vou falar agora é o... Anseão Gaspar. O Gaspar tá em outras eras. Então você meio que segue a história dele. Então, da primeira vez que você chega aqui pra conversar com ele, ele fala... Eu já conversei com outras versões suas. E não sei o quê. E aí, nossa, mas você é diferente. Então, assim, então... De certa maneira, a gente começa a interagir muito com ele. Ainda assim, eu acho o jeito que eles escolheram de narrativa aqui não tão interessante. Então, grande parte das historinhas eu passo assim ainda. Desculpa, tá? Talvez seja legal saber mais. Eu espero que você aí, produtor de conteúdo de Last Epoch, faça um vídeo resumindo toda a história. Eu vou assistir amarradão, tá bom? Vamos seguir, então. Ele abriu uma fenda aqui pra Era Imperial. E conforme ele vai abrindo essas fendas, né? A gente vai liberando as viagens, a gente vai liberando as coisas do mapa, né? Eu já vou falar do meu personagem, mas eu tô falando mais do desenvolvimento aqui. Então, todo esse desenvolvimento da história, apesar de grande parte dos diálogos eu simplesmente ignorar, ainda assim, é interessante ver que tá acontecendo alguma coisa. Tipo assim, o tempo inteiro eu fico com a sensação de... Mano, tá acontecendo alguma coisa legal. Mas eu definitivamente ignoro tudo que está acontecendo, né? Então, agora a gente tá aqui de novo em outro lugar, no fim dos tempos aí. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Não, não estamos não, pô. Tô na Era Imperial? Acho que eu tô na Era Imperial agora. É, eu tô no Império Imortal, no Acampamento dos Isolados aqui, né? A parte boa também é que tem o resuminho da história ali, né? Então, fale com a Rainha dos Exilados, segundo relatos de números viajantes, o mais provável é que a origem do vácuo esteja ligada às ambições sombrias do Imperador Imortal. E você foi à Era Imperial pra detê-lo. Seu primeiro passo pra lidar com o Império Imortal é estabelecer contato com os rebeldes vivos e sua líder, a Rainha dos Exilados, né? Então, e o mais legal também é que tem as concluídas, né? Então, se você quiser ver o resumo da história, né? Sem precisar ficar lendo aqueles diálogos ali. Os resuminhos das quests são bons, né? Então, em português, então ajuda pra caramba, né? Então, nesse momento, a gente tá aí procurando, então, a Rainha dos Exilados. Eu uso muito esse mapa aqui. Esse mapa no centro da tela, ele é muito bom. Porque, se vocês prestarem atenção, ele mostra tudo o que tem no mapa. Então, eu meio que só tenho que descobrir como chegar até aquele lugar. Mas o lugar está mostrado pra mim, né? Então, nossa, ali hoje tem quest principal, quest secundária, né? E tudo mais. Outra coisa que com o tempo eu já fui aprendendo, né? Meu inventário tá vazio. Mas, resumidamente, o que eu faço o tempo inteiro é vir aqui nesses carinhas, né? E comprar essas runinhas aqui, né? Mano, sempre que eu vou interagir aqui, aí eu vou pro mouse e teclado, né? Então, eu compro essas runas de desmantelamento, tá? Então, isso aqui, mano, eu gasto meu dinheiro nisso aqui mesmo. Porque são elas que criam novos materiais. Cara, eu comecei a entender um pouco melhor da parada lá do... Pode parar, migão. Da parada da forja, né? Então, de você colocar um item aqui e você poder, de alguma maneira, melhorar ele, né? Então, essa runa do desmantelamento, ela cria mais materiais, né? Mas isso aqui, de maneira geral, eu consigo colocar um negócio aqui. Ela me permite colocar, por exemplo, um negócio. Então, eu vou colocar, sei lá, inteligência. Eu quero mais inteligência. Ele colocou outro recurso aqui, pelo jeito, né? Você pode colocar um glifo e tal. E aí, você pode aprimorar, né? Deixa eu ver, eu tenho que segurar? Ou aprimorei duas vezes? Sei lá, fiz cagada. Enfim, eu ainda não mexi muito nisso, tá? Isso é uma das coisas que eu sinto que eu vou usar, provavelmente, mais pro endgame. Mas, enfim. Mas já é uma coisa que eu sinto que eu tô começando a tomar forma. Então, eu tô começando a juntar esses recursos, né? E agora, aqui, a gente vai pra quest. Como eu falei, a Rainha dos Exilados é sempre muito desinteressante, essas conversas. Então, só pulo tudo. Vou pegar uma questinha secundária aqui também. E aí, a gente vai, pra mim, o que é o ponto alto desse game. Sem a menor sombra de dúvidas, faça uma visita à Forja, tá? O jogo quer que eu vá na Forja. Ó, só porque eu falei agora, ele vai querer me ensinar a mexer na Forja, né? Provavelmente, por causa da campanha. Isso tá sendo muito legal, tá? As mecânicas, de fato, elas vão sendo introduzidas de uma maneira muito interessante. Mas só de eu vir aqui, ele já me deu, né? Use a Forja, tá? É isso. Essa era a quest, já ganhei ali o avanço, né? Então, cara, de novo, tudo vai sendo introduzido gradativamente. Tudo funciona. E eu acho que quando eu tiver alguma dúvida, vai ser muito fácil de achar conteúdo. A galera tá produzindo bastante conteúdo, né? Então, vai ser bem tranquilo de achar conteúdo e tirar suas dúvidas, cara. Mas, além de tudo isso que eu falei, que são pontos positivos, mas é o light do ponto positivo. Aí vem a questão de construção do personagem, mano. Aí é muito legal. Cara, isso aqui é muito legal, tá? Então, só pra passar por vocês. A minha build é normalmente baseada em fogo. Então, eu tô colocando bastante ponto aqui em bola de fogo. Eu mudei a minha build, né? Então, a gente teve o esquema de realocar. Eu tirei aqueles pontos que eu tinha colocado pra fazer a minha bola de fogo ser de choque. Então, eu priorizei minha bola de fogo como uma ferramenta de fogo, né? E aí, como eu sou um magilâmina, né? Um espadachim mago. Eu coloquei bastante ponto aqui no rasgo de fogo, cara. Que é muito legal, cara. Isso aqui é uma parada muito legal de gastar os pontos. E eu tô começando a abrir pra esse lado, né? Porque inimigos têm uma chance de explodir. É, eu quero começar a fazer os inimigos explodirem. Eu quero colocar meu ponto aqui. Então, eu vou colocar a onda de calor aqui. E agora o próximo ponto vai ser aqui. Então, isso aqui muda as skills completamente. Eu também tô com um golpe de gelo, tá? Isso aqui muda o seu jogo completamente, mano. Aquilo ali é... Cara, essa mecânica é muito legal, cara. Porque as suas habilidades, elas vão tomando forma do jeito que você quiser. E aí, se você não gosta, você tem que deletar e upar ela de novo. Mas tudo bem, porque é gostoso. Então, por exemplo, ó. Esse aqui é o meu ataque da lâmina de fogo, né? E olha aqui, mano. Olha o efeito disso aqui, cara. Que coisa linda, né? Então, é o ataque que eu mais uso. Mas eu tenho a bola de fogo pra quantos inimigos estão muito longe ainda, né? Então, ó. Vem o wave. Eu lanço a lâmina de fogo. A distância, a bola de fogo. Né? E eu coloquei algumas brincadeiras. Então, eu ainda tenho, tipo, um congelamentinho e tal. Eu consigo acumular fogo neles, né? Mano, então assim. A parte de combate. Cara, a build do personagem, cara. Isso aqui é um... Mano, é muito gostoso, né? Muito gostoso, assim. E é por isso que eu falei. Eu tô com 10 horas de jogo, mas eu queria estar com 30, assim, aqui. Se você para pra jogar isso aqui, mano. Você esquece tudo, tá ligado? É muito bom. Eu vou colocar aqui. Eu tô colocando essa de gelo e fogo. Como vocês perceberam, eu gosto de congelar, né? E eu ainda tenho ainda a minha lâmina de gelo também, né? Porque ela também meio que dá uma congelada, mas ela não é 100% de certeza, né? Então, e ela usa bastante mana. Então, eu acabo não usando tanto ainda. Mas tem melhorias, né? Então, por exemplo, você pega uma skill, tá ligado? Então, tipo assim. Pô, eu tô aqui com a lâmina de gelo. Ó, e você vê que a Amy agora, ela explode espinhos de gelo. Olha que da hora. É muito louco, né? Só que, mano, ela usa muita mana. Então, pô, ela tá usando muita mana. Eu uso ela muito pouco porque ela usa muita mana. Deixa eu matar essa wave de inimigo aqui só. Aí, eu costumo jogar com o mapa no meio da tela. Vai ser difícil eu acostumar aqui a gente deixar no cantinho. Porque eu acho que pra visualização do conteúdo não fica tão legal esse mapa no meio da tela, né? Mas pra jogar isso aqui é maravilhoso. Mas, então, por exemplo, pô, eu não uso muito porque ela usa muito... Ela usa muito... Muita mana, né? Então, eu posso ir lá na habilidade. Eu coloco ela aqui nesse meu cinto de habilidades otimizadas. E tem um lugar aqui, eu não vou... Aqui, ó, eficiência de mana. Então, se eu colocar pontos aqui em fluxo de gelo, eu ganho mais eficiência de mana. Ou seja, ela usa menos mana conforme eu acerto e ainda me dá um bônus de proteção, né? E você vai abrindo, por exemplo, a árvore aqui. Daqui a pouco eu vou poder colocar onde o golpe estilhaçador vai causar mais dano e ter uma velocidade de ataque reduzida. Que também é bem legal. E aí, depois eu vou poder colocar a presença gélida. Então, ele vai causar mais dano em inimigos com vida alta. E, por último, eu transformo ela com explosão ártica fazendo ambos os arcos empurram os inimigos pra trás. Então, assim, você consegue montar uma estratégia de build com uma habilidade, tá ligado? Você tem as outras habilidades, né? Mas eu realmente sinto que o jogo é o que ele faz aqui pra gente... Eu fico trocando o tempo inteiro de mouse e teclado, aí fica esse caos. Eu sinto que o que o jogo quer que a gente faça aqui é realmente, tipo assim... Pô, eles te dão essa quantidade gigante de habilidades. Mas as habilidades que você vai usar, que você vai colocar no seu cinto de habilidades aqui, né? Que são cinco, vão ser as cinco habilidades que você vai otimizar aqui, né? Então, isso é muito legal. Porque, apesar de ter muita opção, você vai montar uma build e vai jogar com ela, tipo... E vai se divertir, tá ligado? Então, eu acho que é aqui que o jogo tá clicando pra mim, tá ligado? Ele é muito, 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 muito divertido mesmo, assim, tipo... Eu vou fazendo a build, eu não sinto, tá ligado? E o combate, mano, é isso aqui, tá ligado? Tipo, eu não posso me distrair, porque senão eu morro. Mas, mano, mas no geral, eu tô ficando muito forte, tá ligado? Tipo, eu quero ver a hora que chegar o endgame mesmo. O que que me preocupa do futuro? Agora, com dez horas, eu posso falar isso pra mim ficar óbvio. O jogo não pode ser fácil pra sempre, né? E ele não é muito difícil, ele não é muito desafiador. Eu acho que, até o final, que o endgame dele vai ser desafiador, sim. O ponto que eu não quero que aconteça é que o endgame me obrigue a usar uma, duas builds, tá ligado? Tipo, que a build que eu inventar aqui, que ela funcione. Que seja difícil, mas que a build funcione. Eu tô um pouco arrependido de ter criado o meu personagem offline, né? Então, esse mais de lâmina tá offline, eu tô jogando com ele só off. Mas, conforme os servidores do jogo forem estabilizando, eu provavelmente vou criar um segundo personagem online. Porque eu quero muito saber as possibilidades desse jogo, tá ligado? E pela promessa dos devs, no final das contas, a ideia é que seja um jogo que vai ter um trabalho com a comunidade muito interessante, né? Mano, depois que eu uso três, ó, eu vou usar... Se eu uso um, dois, três, aí eu olho o próximo ataque como fica. Pô, essa tá maluca, velho? Essa lâmina de fogo é muito pica. Alguém comentou no meu vídeo lá que fez um mais de lâmina de raio. Não, tipo, mano... Cara, as possuições... Isso aqui, mano, esse ponto desse jogo é muito alto, né? A galera vem muitas vezes perguntar do Diablo, tá? Ah, Patife, como é que é? É melhor que o Diablo, não sei o quê? Cara, eu sou muito fã de Diablo. E eu acho que aí, pra mim, o ponto aqui do Diablo que se sobressai a esse jogo aqui é a questão da lore, né? É a história, é o universo, né? É a cutscene que é a parada que eu acho que a Blizzard ali coloca seu dinheiro. Agora, com o próprio Diablo indo pro Game Pass, eu acho que o jogo vai ter um crescimento, assim, desproporcional, tá ligado? Eu acho que o Diablo vai ficar bem gigante no número de jogadores. Eu acho que a gente deve ter o Diablo ainda como um... Eu não sei quando sai o Poi, né? O Poi eu sei que afasta muitas pessoas porque ele é muito complexo. Mas eu ainda acho, realmente, que o Diablo, ele é o número um no estilo, né? Ele sempre vai ser o mais popular. E eu entendo o porquê, né? E não me incomodo porque eu amo muito, mano. Eu amo muito. Eu acho, como eu falei, lore, essas coisas muito positivas. Infelizmente, eu acho que fica um pouco mais complicado da Blizzard ter o mesmo tipo de relacionamento com a comunidade que nenhum jogo desse tem. Mas eu acho que esse jogo aqui, ele vai atender um público mais exigente, tá ligado? Uma galera que quer ir mais a fundo, que quer ter mais opções de build, que quer ter uma experiência realmente mais hardcore, né? Uns passos de hardcore um pouquinho acima, assim. Então eu acho que a comparação do jogo acaba sendo um pouco complicada porque eu acho que o Diablo é aquele jogo popular que todo mundo tem barra vai jogar, saca? Enquanto esse jogo aqui, ele vai realmente ser pra galera que quiser um passinho mais a fundo em mecânica de jogo, saca? Tipo, um negócio um pouquinho mais complexo, né? Pelo menos essa é a primeira impressão que eu tenho, né? De novo, eu não sou muito familiarizado com o universo dos action RPGs. Eu não joguei tantos, né? Tirando o Diablo que eu sempre gostei. Eu nunca fui muito de jogar, de testar vários, né? Eu não joguei, por exemplo, o primeiro POI, né? Mas, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, assim. Eu sinto que esse jogo aqui, ele tá ampliando a minha visão do mundo de action RPG, tá ligado? De novo, eu não sinto que ele é um negócio que vai desbancar o Diablo. Mas eu acho que o cara que for muito hardcore de action RPG, o mais legal vai ser você entender que você vai estar cercado por três jogos, pelo menos, insanos, tá ligado? Tipo, o Diablo, o Last Epic, eu adorei isso. E eu acho que o POI também vai ser um negócio muito louco. Então, assim, cara, eu particularmente, né? E, de novo, entendendo a minha visão de ser um jogador muito mais casual, né? Do que o resto da galera que produz conteúdo, ou mesmo muitos de vocês que me assistem. Eu tenho certeza que eu sou muito mais casual do que muitas pessoas que me assistem, assim. Reflexão de dano. Cara, eu tô encantado, tá ligado? Tipo, eu tô encantado pelas possibilidades e pelo fato de que eu, mano, sempre vou estar aqui curtindo essa experiênciazinha aqui de, mano, de farmar, de criar builds e tal, tá ligado? Enfim, mano, eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz, né? Acho que dá pra perceber, né? Pelo jeito que eu tô falando, assim, né? De novo, acho bem interessante e bem importante deixar claro que comprei esse jogo, tá? Eu sou uma pessoa, eu sou realmente um entusiasta dessa parada. Tô falando totalmente como usuário, né? Não troquei ideia com equipe de ideia. Nada, nada, né? Eu tô realmente aí com uma... Mano, olha o tanto de cadáver que eu deixei no chão. Ô, vai tomar no chão. Muito legal, mano. Tem coisa desse jogo que é muito satisfatório, cara. Muito satisfatório. Enfim, então essa é a parte aqui que eu acho que envolve muito do meu lazer, tá ligado? Então é isso que eu quero dizer. Que no final das contas, esse é o jogo que eu tô jogando pra me divertir, assim. Saca? Tipo, eu tô antenado, eu tô produzindo meus conteúdos e tal em tudo que tá rolando, mas de maneira geral, tipo, a hora que eu falo, pô... Não é à toa que esse vídeo tá saindo, tá ligado? Esse vídeo tá saindo porque eu tô tentando transformar o jogo que eu tô me divertindo jogando em conteúdo. Porque eu não quero produzir outro tipo de conteúdo, saca? Tipo, no momento, assim. Isso que esse mês ainda veio o Final Fantasy, né? Então vocês sabem que eu tenho aí uma gama de jogos muito grande pra cobrir no final das contas, né? Mas esse jogo aqui, meu irmão, que coisinha gostosa, tá? Que coisinha gostosa o Last Epoch. Eu tô um tanto quanto satisfeito. E vocês veem que toda hora eu vou pra esse mapa, né? Vocês me perdoem. Eu não sei se ele é ruim pra você que tá assistindo, se ele é ruim de ver. Mas como eu falei, pra mim ele tem a melhor visualização, assim. Eu acho ele sensacional. Enfim. Ah, agora minha bola de fogo segue também. Mesmo quando eu erro, ó. Ó. Caralho! Eu tô me divertindo muito, mano. Não tenho o que falar, tá ligado? Tô me divertindo muito. Enfim. Mas me conta aí como é que tá a experiência de vocês. Eu creio que quem comprou o jogo já no meu primeiro vídeo lá, com certeza tá bem mais avançado do que eu, né? Foi uma semana mais corrida. Tá tendo o Sinks Eventational. Tô testando um jogo. Tô fazendo um review. Então, assim, eu tô meio embolado de conteúdos. Mas, de novo, isso aqui, mano. Eu coloco ele pra jogar. Eu coloco um videozinho no meu segundo monitor ali. Dias, eu vi o vídeo do BRKS Edu. Você nunca viu um GameCube assim. Então, mano, é um vídeo que me relaxa, né? Eu adoro o conteúdo do Edu. Então, eu coloquei o vídeo do BRKS Edu ali na tela. Dei uma relaxadinha, tá ligado? E vou jogando esse negócio aqui, tipo... E tá sendo muito, muito, muito tesão de fazer isso aqui. Na hora que eu vou pro inventário, eu mudo pro mouse e teclado. Eu acho mais fácil de mexer. Mas, por exemplo, essa aqui é uma boa, mas a minha é melhor. Deixa eu ver se é uma aqui. O meu é o meu melhor. E aí tem... Ah, tem essa parada dos ídolos também, né? Conforme a gente vai abrindo espaços aqui, a gente pode ganhar passivas colocando esses ídolos pra cá, né? Então, você consegue fazer, tipo, um Lego aqui em cima, né? Um Lego, não. Um Tetris, né? E nesse Tetris, você vai encaixando nos espaços vazios e vai construindo uma build também de itens passivos, né? É bem legal também, né? Enfim, mano. Jogo bem gostosinho mesmo. Tem um baita potencial. No primeiro vídeo, eu fiquei um pouquinho mais pé atrás de recomendar. Hoje, 10 horas depois, eu realmente acho que é um jogo que vale a pena você investir, sim. Você jogar se você é um pouco mais aficionado. E se você tá procurando aí... Por mais que você goste do Diablo... Muitas pessoas estão muito empolgadas com o Diablo. Estão vindo pedir conteúdo, principalmente por causa do negócio do Game Pass agora. Mas você que já jogou o Diablo e que tá acompanhando as seasons e que não tem dificuldade pra grindar e tal, mas tá querendo uma experiência diferente, cara... E joga no PC, né? Eu acho que não saiu consoles esse jogo ainda. Não sei se vai sair, de novo. Não tô acompanhando tanto assim. Mas... Mas, cara. Eu, honestamente, posso recomendar o jogo já. Eu tô gostando muito, tá? Eu tô gostando muito mesmo, assim. Tô amarradão. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Dá um salve aí pra todos os produtores de conteúdo aí que estão produzindo bastante conteúdo do jogo e que, pô... Nossa, facilita muito, né? De novo, não tenho a experiência necessária com um ARPG tão... Um pouquinho mais hardcore assim, né? Então, é um processo que eu tô aprendendo a lidar. Então, assistir conteúdo da galera, tipo, pô, que se dedica, que já tá com 500 horas do jogo já, a galera que jogou na beta e tal, pô... Tá sendo muito massa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que... Bom, provavelmente eu devo acabar aqui a cobertura. Talvez quando eu chegar no endgame eu faça mais um vídeo pra mostrar minha buildzinha fechada. Mas foi bem legal porque, mano, é... Eu pensei numa build e ela tá tomando a forma que eu queria, tá ligado? Agora, realmente, eu tenho que ver o endgame do jogo porque o Diablo, no final das contas, né? Teve isso. Ele foi incrível durante o processo da campanha e tal. Mas aí chegou o endgame, né? E a gente via que tinha bastante falha, né? Eu quero ver se o endgame vai me alimentar. Ou, às vezes, o jogo me perde, Atlan. Eu não sei. Eu sou um cara meio... Meio do nada, assim, vira uma chavinha ao câncer do jogo e, enfim, acontece com frequência. É raro, mas acontece sempre, né? Então, é... Eu vou... Eu preciso pegar um pouquinho mais o ritmo, entender mais até onde o jogo vai me prender. Então, talvez tenha mais um vídeo dele ainda no endgame, né? Não sei se vocês queiram mais alguma coisa também. Mas, a princípio, mano, aquelas expectativas que eu mostrei no primeiro jogo, é... Estão... No primeiro vídeo, estão sendo atendidas tranquilamente. Fechou? Espero que eu tenha gostado... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, deixar um comentário. Muito obrigado... Tá espirrei. Muito obrigado pelo feedback no primeiro vídeo. Foi muito legal, foi muito positivo. Foi o meu melhor vídeo da semana passada. Então, eu fico muito feliz, mano. Tipo... É... Eu tô muito realizado com o meu trabalho, chat. É muito difícil a gente migrar, né? Virar... Mano, virar esse... Produtor de conteúdo de variedades, né? É um dos mercados mais difíceis de games pra você... É... Entrar, né? É um dos mercados... Produzir conteúdo de game variado, mano... É tipo... Você pode contar no dedo a quantidade de produtores de conteúdo no Brasil que fazem isso, saca? E... Pô... E, mano... E semana passada eu tive um baita feedback legal com o... Com o... Filha da mãe. Tem esses boss... Esses mini-boss o tempo inteiro, eles são chatos. Com o... Com o Pacific Drive lá, né? E agora eu tô tendo aí um feedback também, pô... Tão maneiro com o... Com o Last Epoch, sabe? Um ARPG mais alternativo e tal. Pô, eu fico feliz demais. O Persona, pô... O Persona teve um feedback animal. Então, assim, é... Pô... Muito, muito, muita gratidão a vocês aí que... Cara, são 11 anos e os desafios de produção de conteúdo, eles não mudam, mano. A gente sempre quer um negócio diferente e eu tô sentindo que eu tô conseguindo conquistar um negócio muito legal e construir uma comunidade muito bacana com vocês. Então, pô... Tô grato demais. Falei pra caramba nesse vídeo. Eu sou uma máquina de falar. Alguém comentou? Pode falar uma máquina de falar. É que eu guardo... Eu fico jogando e pensando que eu vou falar num vídeo, tá ligado? Então, eu vou jogando, vendo, pensando, pensando, pensando... Aí, quando eu coloco... Aperto o botão pra gravar aqui, filho, eu solto a... Eu solto a maquininha, tá ligado? Gente, obrigado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. 20 minutos de vídeo. Enrolei pra caramba. Perdão. É nóis. Tchau.